Música Olá galera, muito bom dia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês que saí para uma pescaria de espadas na plataforma de São Vicente. Lá encontrei um grande amigo já que já tinha pescado comigo há muito tempo. E a gente já fazia pescaria direto lá na plataforma e decidimos fazer uma pescaria juntos lá. Infelizmente não estava muito bom de peixe, né? Por causa devido ao vento que vários meses aqui ainda está rolando esse vento aqui. Mas conseguimos algumas fisgadas aí e a gente vai mostrar para vocês agora. Acompanhe aí. Música 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 Pessoal, vou dar uma pausa na pescaria agora. Para falar para vocês sobre a promoção que a gente está fazendo do Pesca BR de Venturi, tá gente? É um site onde eu sou um colunista e um colaborador. Junto com outros pescadores de outros canais. Então a gente está fazendo uma grande promoção. Onde eu estarei lá, junto com o Marcelo Belisky e Francisco Neto, fazendo a entrega de uma camiseta e mais uma caixa, um estojo com seis iscas da marca Nelson Nakamura, ok? Então, dá uma olhadinha no site, tá? Tá muito fácil, tá? O site é www.pescabradventuri.com.br Rolando um pouquinho para baixo, como você vê na imagem aí, vai estar um banner verde. Você vai colocar lá seu nome, seu e-mail, o assunto você coloca. Quero ganhar, quero participar. Escreva a mensagem e envia. Só fazendo isso daí, você já está participando. Você vai receber o número, mas corra. Porque essa promoção vai até 31 de dezembro, tá? O sorteado vai ser dia 3, vai ser divulgado quem for o ganhador. E vai sair aqui dia 16, 17, 18. Leia a descrição direitinho, tá gente? Não esqueça, leia toda a descrição, porque lá tem todas as informações que você precisa para saber desse sorteio. Então, vamos voltar para a pescaria. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, gostaram? Então, fica aí a minha dica aí para vocês aí, então, se quiser pescar aí na plataforma de São Vicente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá gente? Aqui, você se inscrevendo, comentando, dando um joinha, ajuda a gente aqui no canal para continuar aí levando mais e mais informações para vocês, ok? Um abraço, tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.